Era ferramenta feita de couro, era ferramenta feita de osso Aquele osso estava na carne dele e nem uma palavra Ele disse eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo Tem uma paz, tem uma palavra Nós lemos que eles pegam aquela coroa de espinho Não é espinho pequeno, é espinho grande Então é um centímetro, trem centímetro Aquela coroa pequena Eles ficam na cabeça De nosso mestre Eles colocam Na cabeça de nosso mestre Aquela coroa Vai pressionando ele Ele está sentindo muita dor Já Aquele espinho entra E chega pronto dentro do Grande Jesus E vem lá pra lá Quer desistir? Quer parar? Quer retroceder? Quer largar a cruz? Quer largar o ministério? Suporta Suporta Porque o preço foi de sangue O preço foi de dor O preço custou muito caro Quer parabéns Quer tamponar a cruz mesmo Quer largar o seu Deus mesmo Lembra da chicotada Lembra da cor Lembra da cor A picada Sobre a sua cabeça Lembra meu irmão Lembra minha irmã Lembra Quer deixar de olhar Quer deixar de olhar Na madrugada Lembra da mensagem Da cruz Quer deixar de olhar Por sua família Lembra da mensagem Da cruz Eles pegam O nosso mestre Rolam nele Uma peça Um pano Que era Foi usado por algum rei E começam a zumbar Na cara de Jesus Dizendo a morte